Olha, é uma questão complexa, Secamundo. Eu nunca fui favorável ao impeachment. Eu acho que a gente precisa ter, embora eu tenha votado pelo impeachment do presidente Collor, eu era deputado federal, votei pelo impeachment, mas a gente precisa ter muito cuidado. No mandato, no parlamentarismo, e eu sou parlamentarista, no parlamentarismo perdeu a confiança, troca. Você dá estabilidade, é o que deve ser estável. É o chefe de Estado, o presidente da República. E dá instabilidade, é o que deve ser estável, primeiro-ministro, chefe de governo. Então, é natural a troca, você não precisa esperar quatro anos. Essa é a crítica que nós fazemos ao presidencialismo. É uma ditadura de mandato. Elegeu, aguente, os quatro anos, a não ser por impeachment, que é crime. Então, quando começou, eu já não vi com bons olhos. Tanto é que eu tive N conversas com a direção partidária, dizendo, olha, eu não apoiaria essa questão do impeachment, espera terminar o mandato, não vejo as razões para isso. Depois havia também uma dúvida jurídica, porque era chamada pedalada fiscal. O Ministério Público acabou com ela agora, né? Mandou arquivar e comprometeu o crime. Maior pedalada do que nós estamos tendo, impossível. Nós tivemos um déficit em 2020 de 10% do PIB. Déficit primário. Você não pagou a dívida, nem juros, nem correção, nem amortizou. Gastou, além do que arrecadou, 740 e tantos bilhões, mais de 10%, e não teve impeachment nenhum. No momento, a circunstância, a dificuldade, o que a punição para o déficit, no caso de uma pedalada fiscal, é a inelegibilidade futura. O Tribunal de Contas da União rejeita as contas, o Parlamento mantém a rejeição e torna inelegível. Mas você não caça um mandato. Quantos prefeitos teriam perdido, então, o mandato? Mas, enfim, como eu não sou jurista e houve um acompanhamento do Supremo Tribunal Federal, no final, eu vou apoiar o meu partido. Quem tem obrigação de ir lá votar contra é o PT, é quem apoia o governo. Nós sempre fomos oposição. Mas sou cuidadoso nessa questão de impeachment. Eu acho que o respeito ao voto popular e ao mandato deve preponderar. Mas foi igual, mas não foi igual. Não, você não pode dizer que foi golpe, porque quem presidiu foi o Supremo Tribunal Federal. Se perguntar se foi injusto, eu acho que foi. Foi injusto, porque, na realidade, adigna uma pessoa correta, honesta. Aliás, com quem eu tive sempre um bom relacionamento. Fizemos N parcerias. Eu era sempre criticado por tratá-la bem. Uma vez nós fomos entregar, acho que foi em Catanduvo, Rio Preto, um grande conjunto habitacional. Porque eu fiz uma parceria, o Silvio Torres era secretário da Habitação, e nós fizemos Casa Paulista com Minha Casa Minha Vida. Fazia junto. Fomos entregar. A hora que vai lá para o palanque, visitamos uma casa com uma família, bateu o pé d'água. Aí, ela segurando o guarda-chuva, ela é presidente da República, e eu embaixo do guarda-chuva com ela, governador. Imagine uma senhora segurar o guarda-chuva para o marmanjo aqui. Eu peguei o guarda-chuva e eu segurei. Foi um escândalo. Quando eu chego em São Paulo, está tudo em povo. Você devia ter dado uma guarda-chuvada nela. Imagine segurar o guarda-chuva. Eu sempre gostei da Dilma, do jeito dela de ser e tal. Então, eu acho que a gente precisa ter cautela com a questão de impeachment. Talvez até aperfeiçoar a nossa legislação. Eu ia perguntar isso agora, porque no impeachment da Dilma, o Eduardo Cunha ficava segurando, e no momento que ele não conseguiu, no Conselho de Ética da Câmara, ser protegido, ele colocou o pedido de abertura de processo para andar. Já com o Bolsonaro, ele faz uma aliança com o Centrão, o Arthur Lira está sentado em cima de uma pilha de processo de impeachment, há uma série de crimes de responsabilidade que foram cometidos, e não anda porque ele concentra um poder. Essa legislação de impeachment, ela tem que mudar. Primeiro, para se configurar melhor a questão do crime, porque tudo pode ser crime de responsabilidade. E para tirar do presidente da Câmara e remeter para o plenário mais poder, se o impeachment anda ou fica parado? Eu entendo que sim, Kennedy. Primeiro, o impeachment tem que ter, porque é o único instrumento que você tem para poder tirar alguém e cometer um crime. Então, ele está correto. Agora, o que precisa ter? Não pode esse presidencialismo dentro... Eu fui deputado. Esse presidencialismo pessoal dentro da Câmara é exacerbado. Você tem um colegiado de 513? O Brasil é pluralidade. A Câmara é pluralidade. Não pode uma pessoa só decidir tudo sozinho. Então, quanto mais você abrir essas decisões, melhor. Sou favorável à legislação do impeachment, mas acho que ela deve ser aperfeiçoada. Agora, tem um adagio em medicina que eu gosto muito, que é sublata a causa, toritorefector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Tem febre. Tira a febre, dá lá um antitérmico, mas qual a causa da febre? Tem dor. Tira a dor, dá um analgésico, mas qual a causa da dor? Na política também. Tudo isso é falta da mudança política, da reforma política. Porque esta fragmentação exagerada, parlamentar, não é nem partidária. Pode ter quantos partidos quiser. Não pode ter 30 na Câmara Federal. Isso dificulta a governabilidade e leva a uma situação de instabilidade política. E no presidencialismo, há baixa solidariedade ao executivo. Se o executivo vai bem, ótimo. Se ele vai mal, acabou a solidariedade. Então, você perde, perde maioria e é empichada. Então, é importante a gente aperfeiçoar a legislação e também aperfeiçoar a política.